Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui pra mostrar pra vocês esse belíssimo jogo de banheiro que eu tô encantada, pessoal, pensa num jogo de banheiro lindo que ficou isso aqui. Combinação de cor maravilhosa, um modelinho fácil, rápido e super econômico também. Durante esse vídeo eu passo pra vocês todas as informações desse modelo, vou passar pra vocês peso, medida, também passo pra vocês uma sugestão de venda, dependendo de região para região. Vou deixar pra vocês o link do passo a passo do tapete, das outras peças, ainda não tenho vídeo aula, mas eu quero muito gravar pra vocês o passo a passo das outras peças e eu preciso muito da opinião de vocês aí sobre o modelinho de hoje. Então já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo, pra você não perder nadinha. Mas antes de eu passar pra vocês todas essas informações, eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma toda vez que eu trazer aqui pro canal um vídeo novo, o YouTube já te notifica em primeira mão. Então deixa aí também o teu joinha e o teu comentário, que é muito, muito importante aqui para o meu canal. E aqui também eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito, muito obrigada. E a você que é novo aqui no meu canal, você que tá chegando agora, seja muito, muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui comigo. Pra confeccionar esse belíssimo jogo de banheiro, eu utilizei aqui essas cores maravilhosas dos barbantos da Crochetica. Aqui eu utilizei o abóbora da Crochetica número 6, usei também o marrom pobre da Crochetica número 6, usei aqui também o barbanto cru, também número 6. E aqui pessoal, pra confeccionar as três peças, eu usei a minha agulha 3,5mm. Pra você que deseja comprar esses barbantos da Crochetica direto da fábrica, na descrição do vídeo eu deixo pra vocês o número da fábrica dos barbantos da Crochetica. Eu agradeço de coração a todos que entraram em contato com a fábrica e falar que veio aqui no meu canal. Vou ficar muito, muito feliz e agradecida também, desejar meu muito obrigado a todos vocês. Lembrando pessoal, quando tem promoção ativa na fábrica, você falando que veio aqui no meu canal, se tiver alguma promoção no momento que você estiver assistindo nesse vídeo, com toda certeza você ganha aí algum brinde se falar que veio aqui no meu canal. Então agora que eu passei pra vocês essas informações, eu vou começar aqui, pesando aqui esse jogo pra passar pra vocês o peso dele. Me surpreendi pessoal com esse jogo de banheiro, porque eu pensei que ele ia ficar mais pesado, mas não ficou pessoal, ele ficou bem econômico. Com menos de um quilo de barbante é pra mim confeccionar as três peças e é um modelinho perfeito também pra gente utilizar aquele esconde barbante que a gente tem aberto aí. Então é um modelo maravilhoso. Então agora eu vou passar pra vocês o peso dele e em seguida eu já mostro ele pra vocês. Já liguei aqui a balança e vamos lá descobrir aqui o peso desse jogo de banheira. A primeira peça que eu vou pesar aqui junto com vocês é o tapete maior. Esse tapete ficou com o peso de 298 gramas de barbante, a segunda peça é o encaixe do vaso, que ficou aqui com o peso de 222 gramas de barbante, o encaixe do vaso. E a última peça é o da tampa do vaso, que ficou com o peso de 276 gramas de barbante. E pesando aqui o jogo completo, as três peças, eu precisei de 797 gramas de barbante pra mim fazer esse jogo de banheiro. Então é muito econômico pessoal, 797 gramas eu confeccionei as três peças. Prontinho, pessoal, abrindo aqui a primeira peça do nosso jogo de banheiro pra mostrar pra vocês. Eu vou começar aqui com o tapete maior, esse tapete maravilhoso. Aqui pessoal, eu coloquei a minha etiqueta lá da Aldizane, essa etiqueta aqui é a etiqueta em couro. Aldizane, eles produzem as etiquetas em couro e em acrílico, em várias cores e moldeiros. E eles também produzem aquela placa de mesa modelo luxo, aí personalizada com a sua logo. Lembrando pessoal, quando vocês entrarem em contato com a Aldizane, fala que vem aqui no meu canal, porque se você falar que vem aqui, você ganha uma surpresa maravilhosa aí na sua compra. Então, entrando em contato com eles, fala assim, vem lá no canal da Domingas Crochê pra você ganhar uma surpresa na sua compra. Esse aqui pessoal, é o nosso tapete modelo celeste. Recentemente, eu trouxe aqui um vlog desse tapete pra vocês. E no vlog, eu falei que eu tava pensando em completar aí o jogo de banheiro, fazer a tampa do vaso e o encaixe do vaso. Então, pessoal, eu confeccionei aqui as outras peças, já estão aqui finalizadas. E eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu tô encantada, minha gente, eu tô encantada demais. Tô pensando sim gravar pra vocês a videoaula desse jogo de banheiro. Aqui eu tenho bastante encomenda, pessoal, só preciso finalizar primeiro as encomendas que eu tenho pra poder gravar pra vocês o passo a passo da tampa do vaso e o encaixe do vaso. O tapete maior, que é esse aqui, eu já tenho videoaula desse tapete aqui no meu canal. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link do passo a passo dele pra quem quiser confeccionar. Caso vocês não encontrem a descrição do vídeo, porque eu sei que tem muita gente que não consegue encontrar, basta vocês colocarem na lupinha de pesquisa do YouTube e digitar tapete celeste Domingas Crochê. Que vai aparecer pra vocês aí com toda certeza o passo a passo desse tapete. Ele é muito fácil, muito rápido, pessoal. Ele tem essa carreira aqui em X, e essa carreira em X, ela já vale como se fosse duas carreiras de ponto alto. Então, ela vale por dois pontos altos a altura dessa carreira aqui. Então, pessoal, aumenta bastante a nossa peça. A base dela aqui é super fácil, pessoal, bem fácil mesmo. E aqui eu confeccionei ele nesses tons, né, marrom cobre, o abóbora da crochete e o barbante cru. Mas aqui esse tapete ficaria lindo em qualquer cor que eu colocasse aqui no lugar desse abóbora, ficaria perfeito. No lugar do abóbora, eu poderia ter colocado um rosa claro, rosa bebê. Eu poderia ter colocado um pink, vermelho, amarelo, maçala, qualquer cor, pessoal. No lugar desse laranja, ficaria perfeito. E no lugar do bege aqui, eu poderia colocar aí outra cor também. Poderia colocar um cinza, poderia colocar aí um bege mais claro, né, ficaria perfeito também. Bem, esse tapete de comprimento, ele ficou com 71 cm de comprimento por 50 cm de largura, o tapete maior. E a próxima peça do nosso jogo que eu vou mostrar pra vocês é o tapete do encaixe do vaso, essa peça maravilhosa. Esse aqui ainda não tem o vídeo aula dele aqui no meu canal, mas é uma peça que eu quero muito trazer pra vocês o passo a passo. Porque é um jogo bem econômico, pessoal, super rápido. Eu vou deixar aqui também paradinho pra você conferir aí, tirar aquele print maravilhoso. Esse tapete aqui do pé do vaso, pessoal, ele ficou com o tamanho de 52 cm de comprimento por 49 cm de largura. Esse tapete aqui do encaixe do vaso. Aqui no início, eu fiz só com 5 bloquinhos pra dar esse comprimento aqui. Eu fiz, sei lá, aqui no início, ó, 5 bloquinhos na base. E ficou, pessoal, espetacular esse jogo de banheiro, ficou perfeito. E a última peça que eu vou mostrar pra vocês é o tapete da tampa do vaso. Esse aqui, pessoal, ficou incrível o resultado dele, porque ele ficou com caimento maravilhoso. Aqui, eu vou começar mostrando aqui pra vocês a redinha, olha como ficou essa redinha. Perfeito, né? Aqui eu fiz as correntinhas pra amarrar, eu fiz aqui 40 correntinhas de cada lado. E ficou desse jeito, coloquei aqui a pérola número 8, pessoal, coloquei a pérola número 8 aqui nesses dois cordãozinhos. E olha como ficou incrível aqui essa tampa do vaso. Agora, eu vou mostrar pra vocês a parte aqui da frente, né, da tampa. Olha que caimento que essa peça ficou. Olha esse caimento, minha gente, olha que caimento incrível. E essa peça aqui da tampa do vaso, ela ficou com o tamanho de 57 cm de comprimento por 49 cm de largura. Essa tampa aqui, pessoal, eu comprei ela só pra gravar pra vocês os vlogs, criar as fotos, as capas, né, quando eu faço aqui as videoaulas pra vocês. Porque desse jeito aqui, dá pra gente ter mais ou menos uma noção, né, de como fica ali na tampa do vaso. Agora, eu vou mostrar pra vocês o jogo completo e passar pra vocês a sugestão de venda. E agora, eu vou mostrar pra vocês esse jogo completo, as três peças. E já prepara aí pra vocês tirar o print de vocês, que eu sei que vocês amam. Olha que lindo, pessoal, que ficou esse jogo celeste nessa combinação de cor. Eu amei confeccionar esse jogo. Ele é muito, muito rápido, pessoal. Bem econômico, né, como vocês viram aí o peso dele. Com menos de um quilo de barbanta, a gente confecciona três peças. É super econômico, pessoal. Vou deixar aqui paradinho aqui pra vocês tirarem o print de vocês, né. Então, pode ficar à vontade e pode printar bastante a tela. Eu quero muito gravar pra vocês o passo a passo desse jogo de banheiro. Eu só vou terminar aqui as minhas encomendas. E assim que eu finalizar, eu já preparo aqui e trago pra vocês o passo a passo. E se você gostou e queira aí o passo a passo, deixa aí nos comentários. Eu quero o passo a passo, que eu vou estar gravando aí com toda certeza o passo a passo desse jogo pra vocês. Se tiver bastante pedidos, né. Aqui na tampa do vaso, pessoal, eu fiz aqui com três bloquinhos. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. Se eu não me engano aqui, eu iniciei com vinte e uma correntinha. Se eu não me engano, pessoal, a tampa do vaso eu iniciei com vinte e uma correntinha. E aí, pessoal, eu fiz aqui com três bloquinhos. Esse aqui do encaixe do vaso, eu fiz aqui com cinco bloquinhos aqui no início da base. E esse aqui foi o resultado final. Vocês gostaram? Vocês gostaram desse jogo de banheiro? Porque eu tô encantada e quero fazê-lo em mais cores. Eu quero fazê-lo aqui com o barbante vermelho, com lilás também, que eu acho que vai ficar bem lindo também. Ele no tom aqui de lilás no lugar desse abóbora. Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. E agora eu vou preparar aqui pra mim tirar umas fotos bem bonitas dele. Gravar também alguns rios pra mim postar lá no meu Instagram, porque eu ainda não tirei essas fotos. E eu tenho certeza que esse modelo aqui vai ser sucesso de vendas garantido, pessoal. É um modelo bem rápido, é econômico. Esse modelo aqui dá pra gente utilizar sobrinhas de fio pra confeccionar ele também. Porque como vocês podem ver aqui, ó, do barbante cru pra fazer o tapete, eu usei só pra fazer, ó, três carreiras aqui. Na base é a carreira aqui do bico de acabamento. Do abóbora, iniciei aqui com o abóbora e fiz essas outras carreiras aqui com ele. Desse barbante aqui, marrom cobre, não foi muito também, pessoal. Então, dá pra gente utilizar aquele esconde barbante que a gente tem aberto. E agora eu vou passar pra vocês uma sugestão de venda, mas como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, sugestão de venda depende muito, muito de região pra região. Também depende muito do valor que a gente paga no material e, principalmente, do tanto de tempo que a gente passa ali e confecciona a peça. Sempre deixa aqui nos meus vídeos uma sugestão de venda, porque sempre tem alguém nos comentários procurando. Então, já aproveita aqui o vídeo e já deixo pra vocês uma sugestão de venda. Mas é lógico, pessoal, se você confeccionar um jogo desse aqui, você conseguir vender por mais do que essa sugestão de venda que eu passo aqui no vídeo, Glória a Deus, é uma bênção. E se você confeccionar e ver que compensa vender por um valor abaixo do que essa minha sugestão de venda, tudo bem também, pessoal, tá tudo certo. E também não tem porquê vocês venderem por a sugestão de venda que eu passo no vídeo, sendo que vocês conseguem vender por mais. A minha sugestão de venda pra esse jogo aqui, ele pode ser vendido tranquilamente de 120 às 3 peças, de 120 às 150 reais. Essa é a minha sugestão de venda pra esse jogo de banheiro. E esse aqui, minha gente, foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não foi inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações no modo todos pra você não perder nenhum dos vídeos que eu posto por aqui diariamente. Não esqueça, me conta aí nos comentários se vocês gostaram e se vocês querem aí o passo a passo desse jogo. Imagina também uma passadeira nesse modelo aqui. Vai ficar lindo, pessoal, vai ficar lindo, eu tenho certeza. Aqui na tela final, quando o vídeo finalizar, vai aparecer pra vocês aí o passo a passo do tapete. Na tela final, eu vou deixar pra vocês o passo a passo do tapete e também vou deixar pra vocês o vlog de outro tapete que eu fiz desse mesmo modelo aqui, sendo em outra combinação de cor. Vou deixar aí pra vocês conferir, vou procurar também outro vídeo pra me deixar aí na tela final. Quando esse vídeo aqui finalizar, vai aparecer aí pra vocês. Muito obrigada pela companhia de todos. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho